Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Gomes Lino, sou aqui da MGL Concursos e hoje, depois de uma prova cansativa de 4 horas, você não deve estar querendo nem ouvir falar de gabarito e ele só sairá oficialmente na terça-feira, mas eu fiz um apanhado geral do que eu lembrei, do que algumas pessoas lembraram eu juntei tudo num vídeo de direito e atualidade, do que eu consegui lembrar para passar para vocês, vocês saírem um pouco da expectativa e ir corrigindo aos poucos Bom pessoal, vou tentar ser bem breve para que você possa rapidamente ir recordando o que você colocou na sua prova Começando com atualidades, nós temos na Turquia, que derrubou um avião militar russo perto da fronteira com a Síria Tinha uma questão perguntando lá das tensões russas na Turquia e o motivo é que a Turquia derrubou um avião militar russo O filme brasileiro que ficou fora da lista do Oscar de melhor filme estrangeiro foi o Que Horas Ela Volta, da Regina Cazé Recentemente caiu no concurso do Tribunal de Contas Auxiliar Financeiro, alguma coisa assim Caiu a mesma pergunta, está caindo muito isso E a Unesco foi lá e perguntou novamente E se eu não me engano, recentemente, que era uma prova da Unesco também Oposição, obtei maioria em eleições legislativas na Venezuela Perguntou lá quais os países sul-americanos que ganhou o opositor Foi a Venezuela Isso aqui eu achei meio desatualizado essa atualidade A reaproximação, tudo bem Mas esse embargo que ainda está em vigor, né É uma atualidade, mas já é Por exemplo, essa notícia aqui é 17 de 12 de 14 Não sei se dá para entrar com recurso ou não Mas esse embargo já está há algum tempo A reaproximação é nova Só que o embargo é velho, né Então, infelizmente, a Unesco colocou uma dessa aí A operação Vidas Secas Contra a Empreiteira da Lava Jato Por desvio na transposição de São Francisco Esse é o nome da operação da Polícia Federal Que sempre vem com nomes criativos para as suas operações Também caiu na sua prova Isso eu também já tinha falado em meus vídeos de atualidades Standard & Poor's, a Fitch, rebaixou Tirou o grau de bom pagador do Brasil Também caiu na sua prova A recente polêmica envolvendo o uso de uma nova substância contra o câncer Que no caso também perguntou contra o que era Fácil, veio de graça essa Essa aqui realmente pegou de surpresa Que é uma notícia recentíssima De janeiro saiu o resultado disso aqui Que as exportações superaram as importações O Brasil teve superado 19,7 bilhões E isso aqui foi recentíssimo As atualidades que eles deixaram de fazer de última hora O ministro anunciou aí a campanha contra a xenofobia E o principal, como todo mundo já sabe São os refugiados sírios Também estava de graça essa dos sírios Ah, esqueci de colocar aqui no slide Mas também a política do filho único Que eu também falei que ia cair no vídeo de atualidades E caiu essa questão do filho único Direito, vamos para o direito Começando por constitucional A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível Sujeito a pena de reclusão nos termos da lei Caiu na sua prova As funções de confiança exercidas exclusivamente Por servidores ocupantes de carga efetiva E os cargos de comissão A serem preenchidos por servidores de carreira Aí ele perguntou Destino-se a quê? As atribuições de direção, chefia e assessoramento Caiu na sua prova também Lei orgânica do MP São órgãos auxiliares do MP A comissão de concurso E os estagiários Perguntou Muita gente vai errar isso aqui Porque vai falar Estagiário é órgão auxiliar? Mas isso eu também fiquei Quando eu estava estudando Eu reparei já nisso E achei que poderia cair E realmente caiu A parte da assessoria técnica Artigo 63 Que fala que compreende Corpo técnico E corpo de apoio técnico Que fala que tem que ser constituído De assessores Desses os membros do MP Com 10 anos de carreira Caiu essa Pegando muito tempo de surpresa também As procuradorias de justiça Serão instituídas por atos que já apresentou Aqui ele perguntou o seguinte O que deve conter? E estava lá As normas de organização interna E de funcionamento Eram umas das Que você tinha que colocar Estatuto Caiu uma de estatuto Das plenas disciplinares Que a resposta certa Seria repreensão e multa Dentre as que estavam lá Tinha umas meio absurdas Mas Espero que você tenha acertado Essa de estatuto Ato Ato normativo Muita gente está nervosa Que tem atos gigantes E caiu muito pouco de ato O que eu consegui encontrar Que eu lembrei Foi desse ato 664 Que fala Que após despacho do promotor O oficial de contoria Deve comunicar ao interessado Ter ordem de decisão Por meio eletrônico Ou por telefone Isso mesmo Por telefone Então muita gente Menosprezou essa alternativa E era a correta Do ato 664 Muita gente vai ficar nervosa Ainda com esse negócio De ato Que tinha muita coisa E caiu pouca coisa Na hora da prova Lei de licença e informação Eu achei que não caiu nenhuma Mas eu procurei direito E eu acho que caiu essa aqui Que ele fala Que funcionário Que utilizar indevidamente Vê como destruir Subtrair E etc E etc Aí o que que fala lá Se ele também vai responder Por improbidade E no parágrafo 2º fala Pelas condutas no caput Poderá o militar O agente público Responder também Por improbidade administrativa Então essa é a resposta certa Só que ela não falava Que era lei de transformação Por isso que eu achei Meio estranho Mas de qualquer forma Eu acho que é essa Penal Supressão de documento Eles foram pra mim Muito sacanas em colocar Pra preencher lacuna Mas é que colocaram Se vocês terem que Saber que destruir Supremir ou ocultar Benefício próprio De outro Proceso alheio Documento público Particular verdadeiro O que que você tinha que saber aqui Reclusão de 12 anos Se multa Se documento é público As penas são diferentes Ele falava lá Uma coisa de pena igual Tudo Peculato culposo No peculato culposo Ele fala Que no caso Do Peculato culposo Se a reparação do dano Se precede Antes da sentença Recorrível Isso tinha punibilidade Daí coloca o peculato Mediante erro de outro E o peculato Pergunta se também Ocorre ou não É só no culposo Pelo menos aqui na lei Não fala nada Do peculato mediante erro de outro Falsificação de documento particular Isso eu falei Na minha dica Que é colegio penal Que eu deixei bem claro Que estava caindo bastante Na funesp Que a falsificação de cartão Se equipara na lei A documento particular O cartão de crédito Ou débito Com a ação No curso de processo Ah não Perdão gente Foi essa aqui Que foi a de preencher a lacuna Que era usar de violência Ou grave ameaça Com o fim de favorecer Interesse próprio Alheio Esse aqui O 344 Que foi de preencher Inclusive o do juiz arbitral Que muita gente esqueceu Mas ele está aqui Porque realmente Fique sempre Policial ou administrativo Vírgula Ou indivíduo arbitral Realmente Pegou muita gente de surpresa O artigo 344 Peculato Como sempre Ia cair Também na minha dica Eu dei do peculato Do falsificação de documento Com a ação não Realmente eu não achei que fosse cair Processo penal Nos crimes O artigo 24 fala Que nos crimes de ação pública Será provido por denúncia Do Ministério Público Mas dependerá Quando a lei O exigir Aí falava lá Do que Para preencher a lacuna também É requisição Do Ministro da Justiça E representação Do ofendido Tem que colocar Requisição na lacuna E representação Nota na lacuna Artigo 40 Quando em autos Ou papéis De que conhecerem Os juízes Ou tribunais Verificar Essa existência De queversão pública E meterá o Ministério Público As cópias E os denúncios Necessários Ao oferecimento Da denúncia Essa também caiu Na prova E do Do GECRIM Visitação criminal Da lei Em 1999 Que ele fala Que não é superior A dois anos E lá falava Dentre Daquelas penas Qual que era Da lei em 1999 Que é de um a dois anos Em multa Essa é a resposta certa Eu achei meio estranha Essa questão Porque Mas enfim Vamos lá Processo civil O órgão O órgão do MP Será civilmente Responsável Quando Presente Se as funções Proceder com Dolo Ou fraude Essa aqui Eu coloquei Na minha dica de civil E caiu Artigo 195 E também Infelizmente A RUNESP Amo Mandar lá no digital Um monte de lei E depois Não pergunta nada Da lei E você estuda à toa Mas Eu deixo boa sorte A todos Terça-feira Vai ser o gabarito Nós vamos conferir Se bateu lá A técnica do chute Certo Que eu ensinei No vídeo De como chutar Gabaritar Com o curso da RUNESP Espero que você tenha Tido essa sorte E conseguido Fazer uma boa prova E conseguir se classificar Para a digitação Muito obrigado Se gostou Curte o vídeo Compartilha Se inscreve no canal E até a próxima